No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Lois insistiu para que Peter construísse uma conexão mais forte com o Stewie. Após perceber que o filho homenageava apenas ela com desenhos, Lois notou que Stewie estava mais apegado a ela do que ao próprio pai. Com isso Peter tentou diversas abordagens para se aproximar, levando o garoto a lugares inapropriados, mas sem sucesso, logo descobriu que ferrar com Lois era a única coisa incomum que eles tinham, e por isso passaram o dia atormentando ela. Mas antes, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com o Stewie entediado, pedindo a Brian para levá-lo para brincar no parque, no entanto o cachorro não estava muito disposto, o que deixa o garoto chateado. Ele decide reclamar com Lois sobre a recusa de Brian, mas a Lois não demonstra muito interesse no que o Stewie estava tentando falar, isso o deixa extremamente irritado. E na tentativa de chamar a atenção da mãe, ele acaba puxando sua calça, fazendo Lois cair. Ela então repreende o garoto, pedindo para que não agarrasse suas roupas daquela forma pois poderia machucá-la. Com isso o Stewie começa a acreditar que Lois era a pessoa que o impedia de fazer as coisas que ele queria, e coloca toda a culpa nela por ele estar entediado. Por isso decide eliminar sua mãe para perseguir suas ambições. Ele então coloca seu plano em prática ao acompanhá-la com um carro furadeiro até a lavanderia. Quando Lois está ocupada colocando roupas para lavar, Stewie parte para atacar, tentando empalá-la na furadeira. No entanto, Lois consegue desviar, resultando em Stewie ficando preso na parede, fazendo a furadeira parar e o carro começar a girar. Brian aparece no local, mas ao invés de ajudar, apenas observa enquanto Stewie bate sua cabeça grande no chão. Enquanto isso, Peter percebe que seu colega de trabalho, aparentemente mais normal que ele, está sendo novamente promovido a funcionário do mês, o que o deixa bastante chateado. Durante a noite no bar, Peter desabafa com seus amigos, alegando que a Angela nunca dará aquele prêmio a ele, acreditando que ela o odiava. Peter achou a sugestão de Joe para agradar a chefe excelente, e assim decidiu puxar o saco da Angela prometendo realizar algo especial, na casa dela. Mencionou que descobriu o amor que ela tinha por animais, e por isso organizou uma rinha de galos no interior da residência. No entanto, ao entrar para revelar a surpresa, notaram que os galos não só causaram estragos na casa, mas também acabaram por matar um ao outro durante a briga. No dia seguinte, Lois foi falar com a professora de Stewie para discutir seu comportamento na escola, preocupada com as atitudes negativas que ele apresentava em casa. Com isso, a professora resolveu mostrar alguns desenhos bem pesados feitos pelo garoto em sala de aula. Desenhos esses que retratavam as coisas que ele queria fazer com a Lois. Diante disso, Lois decide ir falar com o Peter, para que ele passasse mais tempo com o Stewie. Ele então concorda com sua esposa, e na tentativa de fortalecer os laços com o filho, leva o garoto para assistir a uma partida de beisebol. No entanto, enquanto o Peter estava dentro do estádio, o Stewie acabou sendo esquecido dentro do carro. Depois disso, começou a levar o garoto para lugares inadequados para uma criança, como ir ao bar com os amigos para ouvir as histórias do Quagmire e até mesmo para um clube de strippers. Ao descobrir isso, Lois fica furiosa, alegando que não deveria levar Stewie a lugares que Peter queria frequentar, pois ele era apenas um bebê. Com isso, ela pede para que Peter encontre algo que os dois gostem de fazer juntos. No entanto, ao tentar pegar uma caixa no armário a pedido de Lois, Peter acidentalmente a derruba na cabeça dela, o que acaba fazendo Stewie se divertir bastante. Ao perceber que Stewie gostava de ver a Lois se machucando, Peter decide criar um vínculo de pai e filho pregando várias peças e acertando a Lois com objetos. Por isso, ele joga várias coisas do armário na cabeça dela, fazendo ela desmaiar. Em seguida, eles vão com uma mangueira até o banheiro onde Lois estava fazendo suas necessidades, começando a molhá-la enquanto Stewie tira fotos, assustada, Lois sai correndo do banheiro, mas Peter continua a jogar água, resultando na queda de Lois da escada. Em seguida, Peter e Stewie aprisionam a Lois no porta-malas do carro e vão rindo até o lago da cidade, onde jogam o carro com ela lá dentro. Os dois ficam morrendo de rir enquanto pedem carona para voltar para casa. Continuam rindo em uma lanchonete e mantêm a risada ao chegarem em casa. A proximidade entre eles é tão grande que começam a se vestir da mesma forma. E o Stewie até adota algumas idiotices do Peter. Tempo depois, Lois consegue sair do porta-malas do carro e retorna para casa furiosa com Peter. Com isso, decide proibir que Stewie ande com o pai novamente. Mas o Stewie não aceita a proibição e vai pra cima da Lois dizendo que era o Peter que mandava naquela casa. Logo, o garoto descobre que seu pensamento estava errado. Com isso, ele fica indignado por Peter não ter intervindo. Queima as fotos dos dois juntos e a roupinha do Peter que o garoto estava usando, expressando sua frustração. Vendo que Stewie estava muito bravo, Peter buscou uma nova maneira de se aproximar do seu filho e o levou em uma viagem. Inicialmente o garoto se nega a perdoar o pai, mas muda de opinião ao perceber que estavam indo para os parques da Disney. Ele então fica emocionado, incapaz de conter sua alegria, e começa a pular de felicidade dentro do carro. Lá eles começam a explorar o local. Primeiro passam perto do escorregador das ações da Disney. Essa queda só aumenta com as péssimas produções atuais. Em seguida vão a um cinema 3D para assistir ao filme do Michael Jackson para que possam sentir a proximidade com o cantor. E acabam descobrindo que os filmes 3D estão cada vez mais realistas. Um tempo depois, Stewie ficou irritado enquanto Peter escolhia uma roupa na loja, a fim de continuar sua diversão nos brinquedos. Ele decide sair sozinho para procurar algo divertido. No entanto, acaba sendo rapidamente encontrado pelos guardas que percebem que ele é uma criança perdida no parque da Disney. Como resultado, Stewie é forçado a trabalhar lá dentro. Tempo depois, enquanto Peter procurava por Stewie, ele o encontra acorrentado e sendo forçado a cantar. Com isso Peter não apenas salva seu filho, mas também várias crianças de diferentes países que estavam sendo mantidas prisioneiras e forçadas a trabalhar no parque. Com isso inicia-se uma perseguição ao Peter, que consegue distrair o perseguidor árabe ao mencionar a presença de uma mulher estudando. Essa distração de alguns segundos permite que eles alcancem um brinquedo que simula o cenário de Indiana Jones. Contudo, o árabe persiste em sua perseguição, sacando sua espada para atacar Peter e o Stewie. No entanto, Peter utiliza uma pá e joga ela nos trilhos fazendo o carrinho do perseguidor sair dos trilhos, permitindo que eles escapem. Logo depois, o diretor executivo da Disney aparece, tentando arrancar o coração de Peter. No entanto, Peter se livra dele, desferindo um soco em sua cara e o jogando para ser devorado pelos jacarés. No final, Stewie se mostra profundamente agradecido a Peter por ter salvado sua vida. Com isso ele decide expressar seu amor pelo pai, dando-lhe um abraço no gordão. E esse foi o vídeo de hoje. Comente o que você achou desse episódio. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Escolha um desses vídeos que estão aparecendo em sua tela para continuar assistindo a mais resumos de Family Guy. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.